O Kang é um telepata, tipo quase, o cara que lê mentes em Quantumania? Atenção! Eu vejo história de Quantumania por aí, se você não quiser ver, é bom sair agora. Kang? Tem gente falando que o Kang perdeu facin facin pro Scott Lang, pro Homem-Formiga, e isso é ridículo. Outros que não há coerência da Marvel nas suas produções da fase 4 e 5. Nada disso faz sentido. É preciso a gente entender e conhecer o Kang, pra saber que já teve ligação aí até com o Cavaleiro da Lua. Querem eles mortos? Faça você mesmo. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. Eu não tô aqui hoje pra explicar quem é o Kang, o Conquistador. Você realmente espera me derrotar? Acho que quem assistiu aí, Loki e Quantumania, já tem uma breve ideia do que esse cara é e do que ele pode fazer. Eu digo breve ideia porque, meu povo, vamos combinar aqui o que ele realmente quer, o objetivo final. Ninguém sabe ainda. Dominar por dominar? Só querer ser o chefão ali? Não. Eu acho que não vai ser só isso. Novos mundos eram só uma coisa, novas terras a serem conquistadas. Kang ou Nathaniel Richards é um cara que num futuro se tocou que aquilo ali tava muito paioso. Ele queria viver mais intensamente e lá a tecnologia tava tão pica das galáxias que ninguém tinha problemas, nem doenças. E é nisso que o cara acaba se corrompendo. O cara acaba se corrompendo, viaja pelo tempo, pelo multiverso, começa a dominar, moldar as coisas do jeito que ele acha que é certo e aí que é um perigo grande. E o maior perigo ainda é que é multiverso. E em multiverso existem vários Kangs, ou seja, todos destinados a fazer essa putaria grande. Ou seja, aquela cena pós-créditos com vários Kangs nos mostra exatamente isso. O conselho dos Kangs, tentando entender como eles vão caminhar, pra onde eles vão agora. Esperem só até conhecerem minhas variantes. Todas as variantes sabem o que rola, que é o multiverso e que eles podem sim conquistá-lo. Mas é muito engraçado até ver como os Kangs nunca estão satisfeitos uns com os outros, nunca estão bem. Na verdade, eu acho que isso pode ser um dos motivos da derrocada dele dentro desse universo Marvel, viu? Podem perceber, o aquele que permanece foi o cara que tentou colocar a ordem na casa. Porque ele mesmo citou que já houve uma guerra multiversal, somente porque suas variantes não se entendiam. Sempre queriam ser uns maiores que os outros. E não que exatamente ele seja o mais forte deles. Ele tava até bem pacífico, né? Parecia ser longe disso, aquele que permanece. E ao meu ver, ele se deixou morrer exatamente porque tava de saco cheio, meu povo. E tentar sempre, a vida inteira, contornar suas variantes, os planos delas. Por que abriria a mão do controle? Amigo, eu tô cansado. Pra mim, aquele Kang tava completamente fora da casinha, já tipo viajante mesmo. E a Sylvie cravar aquela espada nele foi um alívio, aparentemente. Pra falar a verdade, esse Kang de Homem-Fumiga e a Vespa, quanto o Mania, que é o Conquistador, o Exilado, podia ser muito forte. Mas claramente, ele era mais problemático do que poderoso, comparado a outras variantes. Eu vi ali um Kang impossível, até imaturo, eu diria, pra quantidade de poder que ele tá destinado a ter em qualquer realidade. E eu não tô falando isso só porque os outros Kangs tiveram o poder de jogar ele no exílio, não. Na verdade, é só ver a postura, meu povo. O cara é mais arrogante, é o tempo todo tentando demonstrar que é superior, demonstrar poder, como ele fez até com os próprios aliados. Com o Mordok, quando ele joga o Mordok lá na parede, meio que dá um golpe nele, né? Uma dor, tortura, sei lá. Só comparar isso aí com a postura do Immortals, que provavelmente vai ser o Kang mais vilanesco e um dos maiores. Nos quadrinhos, ele é o mais velho, né? Ele é um dos mais velhos, é um Kang mais velho, que sempre tem uma postura, ó. Ele é amedronta os outros só no... Pra mim, ele vai ser o grande vilão, sem dúvida. Não, sem dúvida não, não tenho dúvida. Mas tem tudo pra ser. O bicho amedronto tá até na fala, né, meu povo? É um poderoso chefão, assim, o God Pond dos Animaniacs. Jonathan Major está aí sendo elogiado no ator, não, né, meu povo? Ainda vi um comentário ou outro dizendo, ah, porque é um ator negro e bababá e local de destaque, que todo mundo tem que elogiar, ninguém vai falar mal. Não, ele tá sendo elogiado porque ele é bom mesmo e merece. Na real, não devia nem ter tocado nesse assunto, porque pelo que eu vi, a reação do cinema na pré-estreia e a esmagadora maioria dos comentários são de pessoas que compraram a ideia desse novo vilão, sim. Ah, mas ele não é o Thanos. Não, ele tá sendo construído de uma forma totalmente diferente do Thanos, e ainda bem, o Kang não é poderoso, ele é humano. Uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Ao mesmo tempo, outras versões de nós descobriram a mesma coisa. A tecnologia era avançadíssima, como eu tinha falado já, e ele conhece tanto, de tantos mundos, ele tem tempo infinito, acumulou tanta tecnologia que aquilo ali basta pra se sentir e parecer um Deus. Minha sobrevivência está intrinsecamente ligada à sobrevivência da Terra. Quando ele perde a armadura, fica toda quebrada, a cadeira dele, a própria Fortaleza, que parece que conversa um pouco com o resto da tecnologia do corpo dele, aí ele fica sem nada, fica com os punhos. Aí ele ainda é bom com os punhos, coitado do Scott, apanhou. Eu vou até parabenizar a galera que fez mixagem de som desse Quantum Man, porque as pancadas do Kang no Scott, meu amigo, doía em mim, doía no meu ego até. Meu ego. Quero o rei do crime desse jeito na próxima vez que aparecer. Das porradona dele lá. Eu sei que tem a Kate Bishop também aí que apanhou pra ele, deve ter gente que acha polêmico que ele perdeu. Ele nem bateu nela, ele jogou ela de um lado pro outro, igual um boneco velho de pano. Mas é real, quero muito isso, ó. Enfim, o Scott lutou bem, mas não era páreo, né? E aquele Kang, vamos lembrar também, que ele tava isolado. Ele não tinha como ter um plano B. Não tinha o que ele fazer ali. Ele sem a tecnologia dele, sem poder viajar pelos mundos durante muito tempo que ele tá exilado ali. Ele era uma pessoa comum lutando, então ele ser derrotado não é tão grandioso assim, meu povo. É difícil. Só pra tu ver como o cara é bom. Mesmo exilado, mesmo lascado, ele ainda conseguiu fazer o que fez. Imagina a galera que tá livre. Galera tipo imortos. E ó, meu povo, eu sei que pra algumas pessoas vai soar estranho quando eu falo que é só tecnologia limpa e seca. O tempo todo eu friso isso. Mas é porque é... Eu sei que parece que, sei lá, ele é um telepata. Parecia, né? Em alguns momentos ali. Ele jogando o Scott pra lá, joga a Kest pra cá. Só com poder, ó. Parece a Cuca, né? Mas faz parte dessa tecnologia avançada a níveis inimagináveis. Aquela fortaleza também é parte da armadura dele. Tudo conversa entre si. Tudo é controlado por ele. Então é aquilo ali mesmo. Quebrou tudo. Acabou. Ele não é. Eu quase era um telepata ali que lia as mentes. Né? Cês viram? Pois é. Aquele cara sim. Ele não. Quebrou, acabou. Difícil é quebrar, né? Difícil é quebrar. Você vai me trazer o que eu quero? Ou tudo que você chama de vida vai acabar? Agora vamos pensar aqui naqueles outros três Kens. Que a gente viu conversando na cena pós-créditos. O Immortals, o Ramatute e aquele outro lá. Que não dá pra saber exatamente quem ele é. Mas ele é um cara bem mais armadurado, né? Parece ser mais um cara da batalha. Com a tecnologia avançada pra isso. Eu vi algumas pessoas apostando que seria o Centurião Escarlate. E até faria sentido por essa armadura pesada. Mas pra mim não faria sentido em outros dois pontos. Primeiro, o nome. O nome é Centurião Escarlate. A armadura tem que ser vermelha, né? Não, povão. Tá lá no nome, poxa. E o outro ponto é que das várias histórias que o Centurião possa ter, a que provavelmente deveria ser usada é a que ele vai passado, encontra no Egito uma variante da Ravonna e ajuda aquela mulher a lutar contra o império do Ramatute. Vocês lembram da Ravonna em Loki, né? Pois é, povão. O Kang é só um amante incompreendido. Último dos românticos. E uma das coisas que mais o leva a ter suas conquistas, realizar suas coisas, até perder batalhas, é esse amor pela Ravonna. Independente de qual variante a gente esteja falando aqui. Vou atrás do livre-arbítrio. Eu tenho certeza que isso vai ser melhor explorado no universo Marvel. Aliás, explorado. Porque a Ravonna parece ser o Kang também. Mas separados, né? Apesar da história colidir ali dos dois um pouco. Mas é legal ver como a ligação com Loki vai ser constante. E já ligou aí também com o Cavaleiro da Lua, hein? O Ramatute, que o Centurião Vermelho tentou derrubar, é o próprio Kang. É aquela variante que tá entre os líderes do conselho na pós-créditos de Quantumania. O cara é fantástico, meu povo. É um do Nathaniel que foi lá pro Antigo Egito. Dominou tudo. E ele ficou tão forte, tão endeusado ali pela galera do Egito, que ele virou um deus. Como o Kang sempre gosta de ser tratado mesmo, né? Até o Conchu ficou meio puto com ele e foi atrás de tirar satisfação. Cês lembram que quando eu tava fazendo os episódios de Cavaleiro da Lua? Tem até o link aí em cima pra quem quiser ver esse episódio que eu detalhei. Eu já tinha falado que teve um símbolo do Ramatute aparecendo nas costas de um capanga. Com certeza não é à toa. Kevin Feige não é bobo. E digo mais, o Conchu, o deus do Cavaleiro da Lua, tá tão envolvido com isso que a versão da Ravonna que o Centurião conheceu, que tava lutando contra o Ramatute, era o Cavaleiro da Lua daquela época. Eu não fui forte o suficiente para detê-la. Olha como o engordo é grande, povão. Só dessa versão do Kang. E é sempre assim, não sempre, mas a maioria. É tipo uma versão do Kang, fez alguma coisa que influenciou na história do universo Marvel como um todo. Ou de um personagem, ou dois específicos. Kang, inclusive, é ligado à história do Apocalipse. Ele tinha noção do poder do cara. E tentou ali fazer uma manobra pra não deixar ele dominar o Egito. Já que aquele Kang era o Ramatute. O Apocalipse, na época, se chamava En Sabanú. Mas o contato com esse Kang fez ele ser aquele primeiro mutante do mundo, o temido Apocalipse. Ligação com os X-Men, ó, já confirmada. Fora que eu acho que todo mundo sabe que o Nathaniel Richards é um parente de um futuro distante aí do Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Isso misturado com o Doutor Destino. Então a ligação com essa equipe já é evidente. O produtor da Marvel, o Stephen Brossard, disse esses dias que não é só o Quarteto que vai ter o Kang na frente deles, não. Que vão estar, pelo menos, interligados. Nas palavras do cara, não há lugar que não será afetado pelo Kang dentro desse universo cinematográfico. Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. É, meu povo, tem pistas aí até de que os anéis do Shang-Chi tem algo relacionado com o Kang. Se tocaram, não só a aparência daquele maquinário que fica fora da base, mas o próprio Kang disse, protejam os anéis. Então assim, meu povo, os argumentos de que o Kang é fraco, que a Marvel tá perdida em ligar suas histórias, não sabe pra onde vai, tudo isso não faz sentido nenhum. Você pode até não gostar. Isso aí, ó, direito de todo mundo, mas tá sendo igual fase 1 e 2. Tá sendo construído pra culminar na fase 6. Fase 6, a gente tem que exigir coisas como da fase 3, porque vai ter dinastia Kang, vai ter dois Vingadores. Aí sim, aí a gente tem que ter aquele alto nível. Até lá, é construção. E eu não digo com relação a ter filme bom ou ruim, os filmes tem que ser bons. O que não pode é cobrar eventos gigantescos em todas as fases, em todos os filmes. E tem muita gente fazendo isso. Mas você vai, sabe o quê? Vai me dar aquela ajudinha agora, porque foi mais um vídeo pra conta e a gente precisa dessa ajuda. Dá like, se inscreve, chama a galera pro clube de membros, que ainda não é membro. Tem lá várias categorias, você pode escolher bem baratinho em algumas, outras com mais vantagens. É bem legal. Eu descobri o clube de membros e comecei agora a me empolgar pra realmente fazer isso dar certo. Belezinha, meu povo? Foi mais um vídeo pra conta, bebendo suco de uva, cor de Kang. Não, não é cor de Kang. É cor de Kang, galera. Ah, licor de Kang. Fui, fui.